E aí galera, vamos lá, vamos ver como é que tá? Um, dois, três. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase 10 cento. Gente, tá legal, mas onde é que tá a liberdade? Caetano, estava criticando o fato das pessoas serem obrigadas a andarem nas ruas portando os documentos. E caminhando contra o vento reforça essa ideia de algo que você faz contra uma imposição. Vem, tudo a ver. Ele queria ter a liberdade pra sair por aí. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você de onde vai se esconder da enorme euforia. Tá, 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 ok. Mas essa aí de Chico tá falando de um momento muito específico da ditadura. Você, nesse caso, quer dizer Médici. É, mas ele não escreveu Médici, porque a ideia era falar indiretamente da ditadura, pra fugir da censura, entende? Então, podemos interpretar como um grito de liberdade contra tudo que nos aprisiona hoje. Nós não queremos apenas falar sobre a ditadura. A nossa peça é sobre nossos direitos hoje. Temos que representar os nossos dias. E se proibirem? Eu digo não. Eu digo não ou não. Eu digo é proibido o proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. Em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto por uma junta militar que instaurou o regime de ditadura no Brasil. A partir daí, em nome da Segurança Nacional, foi criado o DOPS, que censurava o conteúdo de tudo o que fosse divulgado nos meios de comunicação. A ditadura incentivou o desenvolvimento de um sistema nacional de telecomunicações, financiando concessões para rádio e TV. Nesse contexto, qualquer reportagem e formas de expressão críticas eram proibidas. Assim como em outros estados, na Bahia os representantes políticos eram eleitos por voto indireto, por indicação do regime militar. A esquerda reagiu à ditadura através da luta armada e um dos maiores expoentes dessa resistência foi o baiano Carlos Marighella. Na década de 80, o movimento que pedia eleições diretas para presidente da República, Diretas Já, ganhou força. Foi o início da redemocratização do Brasil. Um método bastante utilizado, utilizado recorrentemente no sentido de obter informações, foi a tortura. A tortura, em todo o Brasil, foi praticada amplamente dentro das instalações dos organismos de repressão, aqui na Bahia também, notoriamente, na antiga sede da Polícia Federal, na Cidade Baixa, como também o quartel do Barbalho. Diante desse quadro de vigilância, de cerceamento das liberdades, de interdição da atividade política, da repressão e da tortura, muitos brasileiros encontraram como solução, né, quer dizer, além do engajamento direto nas ações oposicionistas, das formas mais variadas, algumas pessoas se viram na necessidade de se afastar do país, de se exilar do país. E para saber mais sobre esse tema, veja a entrevista completa com o professor Muniz Ferreira no ambiente educacional web e se ligue nessa história. A gente se vê no próximo episódio de Histórias da Bahia. A gente se vê no próximo episódio de Histórias da Bahia. Tchau, tchau. TV Anísio Teixeira. Televisão mais educação.